Estamos ao lado do deputado Cícero Magalhães, que é do Partido dos Trabalhadores, e vai conversar um pouco conosco a respeito desta situação. Será que o Partido dos Trabalhadores será convencido a estar numa chapa com outros partidos? Deputado, boa tarde. Primeiro, boa tarde, João Elson. Boa tarde, Eliboldo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Na verdade, cada partido, suas lideranças, primeiro pensa no seu estado, na sua cidade, no seu país, e na hora que a palavra organizar seu partido, cada um quer organizar e vai organizar da melhor maneira possível para fortalecer o seu partido. Pensando na sua sigla. Pensando em fortalecer seu partido. Depois de pensar na cidade, no estado, no país, ele vai pensar na sua sigla. É assim que todos os partidos fazem. Dentro do Partido dos Trabalhadores, isso que o governador diz é importante. O diálogo e o nosso presidente, eu sou apenas vice-presidente do Diretório Regional, o nosso presidente é companheiro Assis, e ele tem feito muito isso. Ele tem buscado os outros partidos, dialogado e dizendo os porquês. Nós temos uma legislação que já diz que a chapa proporcional, cada partido tem sua chapa. Infelizmente, eles votaram para 2020, mas o PT quer começar a exercitar em 2018. Mas isso não está fechado o diálogo, dialogar. Nós vamos dialogar com todos os partidos da base, sem nenhum problema. Mas o PT tem sua estratégia e é essa estratégia que o PT e que eu defendo. Então, de alguma maneira, a estratégia do Partido dos Trabalhadores difere das orientações que o governador Wellington Dias tem dado ao partido. É assim, ele é o nosso governador, ele é o nosso líder maior. Mas o partido tem as suas discussões também internas dentro das suas instâncias. Nós respeitamos as colocações, o chamamento de reflexão do companheiro e governador Wellington Dias, mas o partido tem as suas discussões internas, as suas reuniões, entendeu? E que, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, esse assunto está muito bem adiantado e avançado nessa discussão dentro da direção do Partido dos Trabalhadores. E nós, com certeza, ainda vai haver reunião, não só com reuniões com os outros partidos, Elivaldo e Jorge, mas também com o governador. E vai ser no diálogo, não vai ser de forma impositiva. Com relação à chapa de deputados federais, deputados, não tem problema nenhum. Senador, não tem problema nenhum, vamos discutir tudinho e tal. Nós defendemos o nome da companheira Regina Souza, que isso fique bem claro, entendeu? Mas a chapa de deputados estaduais, essa daí o partido já tem uma discussão, mas não vai deixar de ouvir o governador e muito menos de dialogar com os outros partidos. Mas nossa posição, a do partido, entendeu, é de realmente sair sozinho. O PT teme ser uma espécie de escadinha para outras siglas, ainda que da base aliada? Veja só, não é questão de temer. Veja a eleição de 2014. O PT teve mais votos do que os outros partidos dentro da base. Enquanto o PT elegeu três parlamentares, teve partido que teve menos votos e elegeu cinco. PTB, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o Partido dos Trabalhadores entendeu, em 2014, nós éramos oposição ao governo do Estado, tudinho. Mas agora não, entendeu? Todos os partidos grandes. Vai ter uma indicação de senador, de vice, tudinho. Então, o que é que acontece? A chapa proporcional, nós entendemos, por exemplo, vamos pegar bem aqui, parabeniza aqui o PP, o deputado Júlio, um amigo, disse, olha, Magalhães, eu já estou preparado, me fortaleci, meu PP não tem nenhum problema sozinho. O PTC já arrumou a chapa dele, entendeu? A estratégia dele. Agora, deputado Magalhães, não pode dificultar até o entendimento para a composição da chapa governista, não pode acabar criando atritos com partidos que dependem desse chapão, dessa chapa com mais partidos para formar a sua bancada? Não, eu acho... Não vai ficar parecendo que o PT, na dificuldade, dividiu agora que está... Não, mas não é essa a questão, não. O que acontece é que tem muitos partidos, Joel, Piauí, que só tem um candidato. Já imaginou se cada partido lançasse só um candidato? Como é que ia ser? Tem partido que só tem um candidato. É só uma federal, é só uma estadual. Então, significa dizer que nós respeitamos todos os partidos da base, temos uma boa relação, o PT tem, compreende, mas o Partido dos Trabalhadores tem essa discussão interna, entendeu? E que nós não entramos na discussão interna de cada partido. Então, parece, Noelio Valdo Barbosa e deputado Magalhães, que esse assunto é um assunto que o PT não abre mão. É resolvido, parece, né? É resolvido. O PT discute. É irreversível. O PT vai ao diálogo, sem nenhum problema. Agora, também, nós não podemos aceitar é que o PT seja só escada para os outros. Nós temos aqui um exemplo claro. Em 2014, nós tivemos mais votos do que partidos da base, fizemos três, e o partido fez cinco. Então, o Partido dos Trabalhadores, como é que se fortalece um partido? Como é que se fortalece? Se fortalece, entendeu? Organizando o seu partido e tendo uma boa vontade. Eu não vejo nenhum partido que está na base do governo que ele saia fragilizado, entendeu? Na chapa de deputado, proporcionado para deputado estadual. Eu não vejo nenhum. Todos eles manterão ou até pode aumentar a sua bancada. É lógico isso. Mas isso não traz desconforto na relação dos partidos que integram a densa base que dá sustentação ao governo? Eu acredito que não. Porque o Partido dos Trabalhadores não pode impor a nenhum aliado e nenhum partido da base que ele aceite as nossas condições e pronto. Isso não dá certo. Mas não é isso que o PT está fazendo nesse momento? Não, não, não. Lembro de 2014. Quando foi dito, olha, vocês decidem que vão me apoiar, eu boto para fora. Terminou muitos partidos indo para fora. O PT não está fazendo isso. O PT não está fazendo isso de uma forma sorrateira, escondida, com sua estratégia dentro do envelope, ou de um vaso guardado ali no baú. Não, o PT está discutindo isso há quanto tempo, Joelson. Não existe forçação de barra nem passação de perna de maneira nenhuma. O PT está discutindo isso desde o ano passado, sendo transparente, sendo leal, dizendo qual é a sua estratégia. Tanto é que a imensa maioria dos partidos da base já entenderam e já estão articulados. Estou assinando aqui, Progressista, PTC e outros partidos que já estão com sua estratégia posta. Está certo. O governador Wellington Dias também falou à repórter Lídia Brito, do cidadeverde.com, sobre a possibilidade de enfrentar o Mano Ferrer e a Elivaldo Barbosa como candidato a governo do estado do Piauí. É o Mano Ferrer que ainda não disse assim com todas as letras, não lançou a sua pré-candidatura, mas ele tem mantido conversas com lideranças políticas e diferentes siglas e sinaliza realmente para uma candidatura ao governo do estado. E sobre esse assunto, o governador Wellington Dias também tem opinião e abordou nessa entrevista hoje pela manhã. Vamos acompanhar. O senador é o Mano, foi eleito junto comigo, é um líder destacado e ele certamente deve ter refletido e ao tomar essa decisão, a gente tem que respeitar a posição livre das pessoas na política no Piauí. Respeitar a opinião das lideranças sobre a política no Piauí é a palavra do governador. O Partido dos Trabalhadores interpreta como essa decisão de o Mano Ferrer de sair candidato ao governo? Com a aliança desfeita? Não, com naturalidade. Eu, pelo menos, enquanto vice-presidente do diretório estadual do PT, eu vejo com naturalidade. O senador é o Mano Ferrer... Não tem essa história da aliança desfeita? Veja só, o senador é o Mano Ferrer foi eleito na nossa composição, olha aí, foi eleito em 2014, na nossa composição, entendeu? Senador da República, quando foi depois ele saiu para o MDB, agora ele volta para outro partido e é candidato a governador. Eu não vejo nada demais, eu vejo com naturalidade, eu vejo como normal. Eu não vejo como traição dele, eu não vejo como... Nada, é um direito que ele tem, ele é uma liderança, já foi prefeito da capital, é senador da República, tem todo o direito de ser candidato a governador. Por parte do Partido dos Trabalhadores, a gente vê com naturalidade. Muito bem. Deputado Magalhães, o Partido dos Trabalhadores tem feito caravanas para o interior do Estado. Como é que tem sido essa discussão, como é que tem sido esse debate com a população em vários municípios? Olhos e Elivaldo Piauiense. A gente sempre falou, nós do Partido dos Trabalhadores somos diferentes. Quando a gente se chama de companheiro ou companheira, é porque a gente acompanha. Veja só, a gente vai estar Piauí afora, e olha, vocês precisam ver como a população tem reagido positivamente, saído das portas, caminhado com a gente na cidade para defender o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é esse? Luiz, exatamente. Por quê? Nós defendemos o companheiro Lula não é porque ele foi o melhor presidente da República, porque ele melhorou a vida do piauiense e do nordestino do brasileiro, tirou quase 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, melhorou a qualidade de vida das pessoas, deu quase 3 milhões de moradias entre o governo Lula e Dilma, Luiz para todos. Nada disso. Nós defendemos por isso e principalmente porque ele está sendo injustiçado. Veja só, essa semana, um grupo de sem teto ocupou o triplex. Não mentiram dizendo um poiponte que tinha sido gasto 1 milhão e 300 mil reais, tinham botado um elevador, tudo mentira. Lá é quase que uma porcilga. Então, na verdade, entendeu, é um processo viciado onde o ex-presidente não tem tido o direito de se defender, não tem o direito da legítima defesa, está sendo perseguido. É só por... Não houve um processo, deputado? Inclusive, em duas instâncias? Muito boa a sua pergunta, Joel. Um processo que tinha 247 na frente, pularam por cima, ele foi condenado. Não tem uma prova, só uma matéria do jornal da TV Globo. Não tem nenhuma matéria. Lá dizia assim, olha, o Lula pegou isso, pegou uma mala de dinheiro, encontrou-se na conta dele, no exterior ou no Brasil. Não tem nada disso. O que tem lá é muita ilação e convicção. Então, tudo o que foi escrito, tudo o que foi escrito, no Brasil, pela justiça brasileira, foi rasgada. O cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, ele é um preso político, porque se deixarem o Lula solto, sabem que ele vence as eleições. Então, ele tem que ser barrado. Vamos aqui no roteiro. Primeiro, caçaram a Dilma. Disseram que a Dilma tinha cometido um crime, tinha feito a questão das pedaladas. Agora, pedalada para tudo quanto é lado. Aí, só valeu essa lei para a Dilma. Depois que disseram assim, não, caçou a Dilma, o PT se acaba, mas não se acabou, porque tem o elemento chamado, surpresa chamado Lula, que se identifica com a população. Convenhamos, o companheiro Lula, 72 anos, com todas essas ações irresponsáveis de um procurador e de um juiz de primeiro instante, a mulher dele morreu. Tudo e mesmo assim ele não se abateu. O senhor atribui a morte da dona Marisa ao julgamento do ex-presidente? Porque, assim, ele foi julgado em primeira instância, houve um processo, recursos, uma turma, a unanimidade, condenou novamente o ex-presidente, agora o último recurso foi analisado. Não existe um exagero ao tratar o assunto como um assunto político? Veja bem, Joelson, qual é a família? Nem a minha, nem a sua, e de nenhum cidadão, Tereza Inês Piauí, esse brasileiro, conseguia, que nem dona Marisa, não conseguiu suportar tanta irresponsabilidade de um setor judiciário do Brasil. Um pó e ponte de um procurador que agora teve a família que foi presa, aí, um vereador ligado a ele, no sul, porque estava só fazendo malandragem. Então, o que que acontece? O processo é viciado, Piauí, esse. O processo é viciado. Olha, quando eu vi uma ministra do Supremo Tribunal Federal dizer que era a favor, mas votava contra, porque era para condenar o Lula, e que a própria presidenta do Supremo Tribunal Federal, simplesmente, ela soltou a S.D. Schode, naquele momento ele perdeu o mandato, e foi ela quem deu o veredito para prender o Lula. Existe uma orquestração contra o companheiro Lula, o companheiro Lula, porque Lula é Lula. O fato de Aécio ter virado réu não dá uma demonstração de que a justiça não tem partido? Para mim, ali, é só uma capa. O Eduardo Azeleta está condenado há quantos anos? No segundo instante? Não está preso, está solto. O Alckmin, agora, mandaram tudo, o mesmo juiz, a mesma justiça, mandou lá para o TSE. Na verdade, é uma perseguição injusta ao ex-presidente Lula. Agora, com a condenação consumada, qual o plano eleitoral do PT com Lula? Está comprometido de forma definitiva? Até o prazo limite, em agosto, o PT vai registrar o nome do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. E nós acreditamos que a justiça ainda vai refletir e fazer justiça. E a caravana tem esse objetivo? A caravana é dizer para a população o que muitos meios de comunicação não dizem, não tem uns que dizem, que nem aqui dizem, que realmente o processo tem que ter um processo. Ei, Joelson, tanto eu, você, o Elivaldo, qualquer cidadão treze-nês, piauí, esse brasileiro, entende, e é o que está na Constituição, que você só pode ser preso depois de um processo transitado, injulgado. Então, estão querendo fazer entendimento para valer para o Lula, que nem o impeachment, valeu só para a Dilma, pedalada, entendeu? Então, precisa que a justiça brasileira entenda que o povo brasileiro, ele está entendendo que é golpe, 74% da população, segundo o Instituto de Pesquisa essa semana, que o companheiro continua ganhando no primeiro turno e está dizendo que 74% da população simplesmente está entendendo que é uma continuidade do golpe. Não é só o PT de Teresina, do Piauí, do Brasil, que está dizendo não. É o mundo que está defendendo uma tese de que o Lula está sendo injustiçado e é por isso que o PT não se cala. Nós sempre temos alguns estrofes daqueles dígitos do Lula. Você está referindo a data folha, né? Não, não é da data folha, não. A data folha também. A data folha identificou a maior parte da população é a favor da prisão do ex-presidente. Não, mas veja bem, é interessante uma pesquisa feita no mesmo instante e o Vox Pop dá 74%. Eu me lembro em 89, terminou o debate Lula e Collor, já saiu uma pesquisa menos de 10 minutos depois dizendo que o Collor tinha ganhado em todo o contrário lugar. Então, Joel, é uma perseguição. O Lula, o cidadão Lula é perseguido há quase 50 anos nesse país e investigado. Foi presidente por dois mandatos e é perseguido? Não, nós estamos falando perseguido do ponto de vista das elites, não é da população. Porque hoje ele está sendo perseguido. A maioria da população o absorve. Tanto o tal absorve como diz que vota nele. Como é que a pessoa diz que vota em você e não está lhe absorvendo? Então, está. O companheiro Lula é perseguido e investigado nesse país e nunca encontrou o sinado. Cadê uma mala de dinheiro do Lula, da família do Lula que ficam mentindo, inventando, com fake? Então, nós do Partido dos Trabalhadores não abandonamos o companheiro Lula. Nós vamos continuar em Teresina, no Piauí e no Brasil dizendo que é realmente o que é uma continuidade do golpe e que é porque querem tirar o companheiro Lula da disputa. Eu quero agradecer, deputado. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você.